O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Jesus dizia-lhes, o reino de Deus é como quando alguém lança a semente na terra. Quer ele esteja dormindo ou acordado, dia ou dia ou de noite, a semente germina e cresce. Sem que ele nada saiba. A terra produz o fruto por si mesmo. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e, finalmente, os grãos que enchem a espiga a hora. Logo que o fruto está maduro, o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes, como que ainda poderia comparar o reino de Deus com a parábola, podemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é menor de todas as sementes, mas depois, dissemeada, cresce. E se torna maior do que todas as outras hortaliças, com ramos grandes, a tal ponto que os pássaros do céu podem fazer seus ninhos em sua sombra. Jesus lhes anunciava a palavra usando muitas parábolas como esta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta sexta-feira, Jesus fala por parábolas. Por que ele fala por parábolas? Porque ele quer tornar acessíveis os ensinamentos. Ele quer que os seus ouvintes exercitem o ouvir e o compreender. Jesus requer dos ouvintes um esforço. Jesus é bastante didático. As parábolas não são só comparações, são lições de vida. Jesus aqui diz, como comparar o reino de Deus? Às vezes nós queremos forçar a barra e às vezes nós queremos que os outros cresçam no nosso ritmo. Não, cada um tem o seu crescimento, é como uma planta. Você vai lá e planta milho, vai lá e planta soja, vai lá e planta feijão, amendoim. Um pé cresce mais rápido, o outro mais devagar. Cada um tem o seu tempo. Mas, deixa na mão de Deus. Deus, entre um dia e outro, vai trabalhando. Senhor, Senhor Deus, que nos deixemos atrair pela Tua presença. Jesus, misericordioso, Jesus, amigo mais certo nas horas incertas. Jesus, que enxuga nosso pranto quando choramos. Nesta tarde de sexta-feira, nos unimos como família em oração. Peça, suplique, clame nesse momento. Diante do Senhor, coloque o seu viver, o seu sofrer, suas alegrias. Ele é teu amigo mais certo. Ele pode mudar sua vida. Ele conhece você intimamente. Ele está sempre presente quando você está sozinho. Ele é a vida verdade. Eu estou vendo um testemunho agora, apareceu, de Belo Horizonte. Na semana do Sagrado Coração, bem próprio para hoje, sexta-feira. Quando o Senhor estava lendo o Salmo, dizia, coloque a mão onde está com dor. Eu coloquei a mão na coluna e nos rins a dor sumiu. Obrigado, Jesus, pela graça recebida. Obrigado, Padre Reginaldo Creuza, de Fátima, de Belo Horizonte. Deus seja louvado. Está aí, pode olhar no site, Sagrado Coração. Se aproprie da graça de Deus. E é por isso que pega lá a água, vai. Pega os objetos, pega a foto de família, pega a roupa dos enfermos. Abençoai, Senhor, e santificai essa água. Abençoai e santificai as fotos de família e a roupa dos enfermos. Abençoai e santificai aqueles que mais precisam, Senhor Deus, de misericórdia e de bondade. Abençoai esse povo que reza na sexta-feira. Abençoai aqueles que estão incrédulos e descrentes, aos que se sentem oprimidos e abandonados. Que enxugue as lágrimas dos que sofrem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus recaia sobre todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.